Olha, o domingo foi de terror no bairro do Tangará nesse último final de semana. Elementos ligados a uma facção criminosa tentaram o domínio do tráfico de drogas. E isso criou uma série de confrontos que durou durante todo o dia. A polícia teve que intervir. Duas pessoas foram detidas. Uma delas foi ferida na mão quando trocava tiros com a polícia. Moradores chegaram a gravar momentos da troca de tiros dentro da comunidade. Acompanhe aqui na gravação. Desce! 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 Obrigado.